Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite, na verdade, nada boa para os dois finalistas da Copa do Brasil. Mas eu acho a noite menos pior, apesar do resultado ter sido pior, do São Paulo. Porque o São Paulo jogou. O São Paulo teve chances de gol. O São Paulo perdeu um pênalti. O São Paulo teve duas bolas na trave. O São Paulo jogou futebol. O São Paulo teve vontade de ganhar. Agora o Flamengo continua aquela várzea. O Flamengo continua aquela piada. Aquele vexame que já vem sendo rotina. Não jogou nada contra o Goiás. O Goiás, que estava só um ponto da zona do rebaixamento, o Flamengo conseguiu ter uma chance de gol contra o Goiás. Então a gente tem que falar sobre essa vergonha do Flamengo, sobre a derrota do São Paulo, jogando bem. Não foi um jogo péssimo desse time reserva do São Paulo. O resultado não diz o que foi a partida. E ainda mais, na minha opinião, com um pênalti meio mequetrefe. Poderia ter sido marcado, mas o Marinho faz um espetáculo. O jogador do São Paulo só estica o braço. Não sei se foi pênalti. Eu não marcaria, vou perguntar para a mesa. Mas assim a gente começa o nosso Canelada com os dois finalistas decepcionando antes da final da Copa do Brasil. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Bruno Prado. Bruninho, um São Paulo... Primeiro a gente vai falar do São Paulo. O jogo acabou de terminar. Que não decepciona tanto o seu torcedor. Porque era o time reserva e não jogou mal, né, Bruno? Principalmente no primeiro tempo. O São Paulo jogou bem. Só que o Fortaleza aproveitou suas chances e teve esse pênalti mequetrefe também que eu não marcaria, não. Boa noite, Pilhado. Boa noite a todos. O São Paulo não fez um jogo ruim, não. Primeiro tempo perdeu um pênalti com o Rames Rodrigues. Depois teve bola na trave. Duas bolas na trave. Poderia ter virado pelo menos com empate. Segundo tempo já não foi tão bom. Também acho que o pênalti, o Marinho, força bastante. É um pênalti que ele sente lá. O Michel Araújo estica o braço e o Marinho acaba se jogando. Mas, de qualquer maneira... Você marcaria? Não, não marcaria. E o São Paulo, ele poderia ter saído com empate, pelo menos. Não foi um jogo ruim. É um time que tenta jogar, briga, luta. Acho que essa é a maior diferença para o Flamengo. O Flamengo, ele praticamente não criou nada contra o Goiás. O São Paulo nem sempre joga bem. Muitas vezes não joga bem. Mas é um time que sempre tenta ir no seu melhor, no seu máximo. Sempre tenta... Tem alguma coisa, o jogo do São Paulo mesmo, que ele não jogue bem. Mas não conseguiu o resultado. O São Paulo só vai se preocupar com o Campeonato Brasileiro depois da final de domingo. Mas a tabela aí é um lado bem ruim do resultado do São Paulo. O São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganha há oito rodadas no Brasileiro. Há dois meses está a quatro pontos da zona de rebaixamento. Está distante, nesse momento, de uma zona de libertadores. Mas, até o jogo de domingo, a grande parte, a grande maioria de torcedores do São Paulo, de todo mundo que está ali dentro do São Paulo, não vai se preocupar muito com isso. O São Paulo está todo voltado para a final da Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ser considerado um sucesso no ano para o São Paulo. Vai ganhar um título nacional depois de muito tempo. Vai ser um título muito comemorado. E aí, somar os pontos que precisa para não cair no Brasileiro. E vai jogar leve o Brasileiro, se ganhar a Copa do Brasil. Se perder, pode... Aí vai ter uma reta final de Brasileiro mais difícil. Primeiro, tendo que sair lá de baixo. Aí, distante de uma classificação a libertadores. São Paulo não disputou a libertadores nos últimos dois anos. Mas, por enquanto, o torcedor do São Paulo, o pessoal que está na comunidade São Paulina, vamos dizer assim, pensa no domingo. Domingo é o jogo que vai definir se o São Paulo vai ter um ano bom ou ruim. O São Paulo jogou tudo na Copa. E domingo vai terminar a Copa. É, hoje, eu acho que o torcedor São Paulino não tem que estar puto, não. Eu acho que o torcedor São Paulino, hoje, fez um bom jogo. Era um time totalmente reserva, esse time do São Paulo. Inclusive, uma pena o Rames Rodrigues ter perdido o pênalti. Porque ele fez uma boa partida. Fez o gol depois. O Rames, hoje, ele faz o gol. Ele bate uma falta na trave. Ele cobrou todas as bolas paradas no São Paulo. Inclusive, cobrou bem escanteios, faltas na área. Ele não foi mal no jogo. E aí, ele perde o pênalti, né? Que o goleiro do Fortaleza defende ali. Qual é o nome dele? João Ricardo. Ele defende o pênalti do Rames Rodrigues. E aí, tem até uma certa injustiça pra uma boa atuação do Rames. Eu acho que o torcedor São Paulino, hoje, ele não tem que estar insatisfeito. Mas ele tem que estar preocupado, Piperno. Porque já são oito jogos sem vencer no Brasileiro. A gente falou no Canelada de hoje. O São Paulo está a quatro pontos da zona do rebaixamento. É claro, tem que se preocupar com a final. O próprio Vampeta disse hoje, cara, não dá pra não poupar. É o jogo da vida do São Paulo. É 15 anos. Faz 15 anos que o São Paulo não conquista um título tão importante, que foi o tri brasileiro em 2008. A sul-americana de 2012 é menos importante. Ou seja, tinha que poupar. Eu também pouparia. O Flávio Prado não pouparia o time inteiro. Ele falou hoje isso que ele acha perigoso. Mas quatro pontos da zona de rebaixamento, eu sei que o torcedor, hoje, não está ligando pra isso. Ele está pensando só no domingo. É um provável título ali dentro do Morumbi, lotado. Mas depois, né, Piperno? Isso pode trazer consequências no Brasileirão. Boa noite, Pilar. Boa noite aos colegas, sem dúvida nenhuma. Esse resultado não acabou ainda. Esse resultado vai ser digerido até a final. Se o São Paulo for campeão, ninguém vai se lembrar que o São Paulo perdeu pro Fortaleza. Mas se o São Paulo deixar o título escapar, aí vem aquele remorso, aí vem a retrospectiva de tudo que aconteceu nesses dois meses e da pífia campanha de time pequeno que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro. O gigante, São Paulo enorme. São Paulo, que tem toda a chance de desencalhar em relação a grandes títulos no final de semana, é o favorito pra isso. Mas é o São Paulo que, de novo, faz um brasileiro muito ruim. E veja, é o terceiro Campeonato Brasileiro consecutivo. Por exemplo, o São Paulo faz campanhas piores do que as do Fortaleza. E aí eu conversava com o Bruno há pouco, né? Veja, vamos imaginar que o São Paulo não conquiste o título. Não tô dizendo que vai acontecer isso. Acho que o São Paulo é favorito. Mas vamos imaginar que o título escapa. Aí daqui duas rodadas, o São Paulo empata com o Corinthians. Resultado normal. Mas ser tenebroso pros dois. Porque esse grupo de baixo, principalmente o Vasco, ele tá dando sinais de reação. Eu não acho que o São Paulo vai cair longe disso. Mas assim, o São Paulo não precisaria passar algum tipo de susto nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é muito, mas muito perigoso o que tá acontecendo com o São Paulo. E hoje, excepcionalmente contra o Fortaleza, eu também pouparia. Porque, afinal de contas, decisão de Copa do Brasil virou a final de Copa do Mundo. São Paulo é um time que tá na fila desde 2008. Em relação a títulos importantes. Mas que a situação é muito perigosa, é. Flávio Prado, você falou aí hoje no Bate Pronto que você não pouparia o time inteiro. Porque, realmente, é um perigo no Brasileirão. Agora, é um perigo, mas também, eu acho que o torcedor tá confiante. Porque, ó, o São Paulo tem atrás dele o Corinthians, que hoje joga pior que o São Paulo. O Corinthians joga pior que o São Paulo. Eu acho que tem mais chances do Corinthians passar em uma zona de rebaixamento do que o São Paulo. Tem ali o Goiás. O Goiás, que jogo trágico hoje com o Flamengo, que a gente vai falar. Duas bostas dentro de campo. Um futebol horroroso. Mas, meu Deus do céu, parecia que eu tava assistindo a Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje, no jogo entre Goiás e Flamengo. Também tem menos futebol que o São Paulo. Bahia. Aí pode ser que recupere, porque contratou muito, tem treinador novo. Pode ser. Santos e o Vasco. São esses ali que vão brigar. O Santos venceu a última partida e tem um elenco. O Santos não joga nada. Mas tem bons jogadores. O próprio Vamp fala. Tem o Souto, tem o Marcos Leonardo. Tem jogadores ali que tem qualidade nesse Santos. Tem o João Paulo no gol. Agora, o Vasco também tá se recuperando e muito. Mas tá bem longe. Oito pontos no São Paulo. Ou seja, é uma situação também que ainda não é dramática do São Paulo no Brasileirão. Mas pode se tornar. Guilhado, boa noite. Ó, eu falei que não pouparia, porque achava que o São Paulo tinha que jogar uma partida competitiva contra o Fortaleza e, sinceramente, não achava que jogaria se não tivesse, pelo menos, uma parte dos titulares. Mas a verdade é que o São Paulo jogou uma partida competitiva. O resultado não condiz com o que foi o jogo, não. São Paulo mereceu pelo menos um empate. São Paulo teve duas bolas na trave, perdeu um pênalti. Claro, tudo isso é erro. Bola na trave, pênalti perdido é erro. Mas, principalmente no primeiro tempo, o time do São Paulo não mereceu virar com um placar adverso. Se bem que, com a zaga titular, talvez não acontecesse o gol que aconteceu. Enfim, mas a verdade é que o São Paulo foi competitivo. Só que não tem o mesmo entrosamento, a volta não é tão rápida e acabou tomando dois gols. Depois tomou o segundo gol, deu uma bagunçada mesmo aí, não conseguia mais chegar. Aí achou um gol na única falha do goleiro João Ricardo, que foi muito bem no jogo. Ele falha na saída de bola e o Ramos faz um belo gol. E aí tentou no final do desespero e não conseguiu. O problema todo é que o São Paulo não ganha oito jogos, isso significa 21% do campeonato. Um quinto do campeonato, consecutivamente, o São Paulo não ganha. É complicado isso, gente. É muita coisa. É muita coisa. Aí, ok, eu concordo com o Piperno quando ele fala, difícil pensar no São Paulo caindo. O problema todo é qual será a reação se não vier o título domingo. Mas se vier o título, vai no embalo, na quarta-feira tem um jogo contra o... O Coritiba, porque o São Paulo tem um jogo a menos, é bom lembrar. É esse jogo. É o jogo com o Coritiba. Então se ganha a final, se é campeão, vai ter aquela euforia e tal. E na euforia vai, aí passa batido, acho que chega. Agora, se perder, e baseado no que a gente viu contra o Del Valle, o São Paulo entrou em luto, né? Depois do jogo contra o Del Valle, o São Paulo ficou de luto. O São Paulo desapareceu, acabou, acabou, aquilo morreu. O Rogério Sérgio praticamente caiu naquele jogo e depois foi sendo empurrado, levado, mas acabou caindo. Qual será a consequência do São Paulo se ele perder a final? E com essa sequência terrível no Campeonato Brasileiro. É muito difícil imaginar isso que o São Paulo vai perder do Flamengo. Mas tem um fator. O Flamengo, ele tá brigando com ele mesmo, tá essa confusão toda de morde e dar soco e não sei o que tá. Mas tem um detalhe que pega. O Flamengo é melhor que o São Paulo. Se você fizer um cara a cara aqui, provavelmente vai dar uma goleada no Flamengo. Um contra um. Vai dar uma goleada do Flamengo. Então esse é um fator que a gente não pode esquecer. O time do Flamengo é melhor que o time do São Paulo. Flávio, mas nome não joga. Não, não joga. Flamengo não tá jogando nada. É verdade. Flamengo não tá jogando nada. Hoje nem Bruno Henrique jogou, Pedro não jogou, ninguém jogou. Eu tô 100% com isso. O Flamengo não tá jogando nada. Mas ele tem material humano pra jogar. E se ele jogar no domingo tudo que pode, é difícil, quase impossível. Eles tão brigando pra não ganhar, né? Tão fazendo força pra não ganhar. Mas ele tem material humano pra ganhar. Se acerta um jogo... Vamos fazer contra o Botafogo. Isso, vamos parar de palhaçada, vamos jogar bola, vamos deixar de encher o saco do treinador, vamos jogar bola. Ele pode chegar no Monomir e ganhar. O São Paulo, ele ganhou do Sport 2x0 no Recife, tomou 3x1 aqui. Foi pros pênaltis. É o Sport. Não é o Flamengo. Então, a consequência de uma eventual derrota do São Paulo, que é uma euforia muito grande, e essa somatória de resultados ruins do brasileiro, e essa pequena distância da zona de rebaixamento, esse conjunto todo pode ser complicado. Gente, ó, mas a gente tá falando do jogo do Flamengo contra o Botafogo, né? Aí também não dá pra querer enganar torcedor. Porque tá bom, você falou do jogo contra o Botafogo. Então vamos lembrar, Atlético Paranaense, Vechame, 3x0. Aí antes do Botafogo teve o Internacional, um jogo horroroso, 0x0 em casa. Aí depois teve 3x2 no Curitiba, uma vitória que engana o torcedor, porque foi uma bosta de jogo também. Aí logo depois desse jogo, que aí eu não lembro mais... O jogo foi antes, o jogo contra o Botafogo. Sim, então, aí teve São Paulo, 1x1 no Maracanã, jogo horroroso do Flamengo, que o São Paulo merecia ganhar, o Flamengo achou um empate no final com um pênalti mequetrefe. 3x0 do Cuiabá, com o jogador do Flamengo rindo no meio campo e abraçando o rival. Tem muito mais jogo ruim do que jogo bom. Esse Flamengo de hoje, ele não passa esperança nenhuma. Tudo que você tá falando tá ok. Você tá mostrando o número, o Flamengo não tá jogando nada, tá indo briga, tá bagunçado na organização, tudo ok. Mas é um jogo só, Domingo. De vez em quando, joga briga. O São Paulo poderia ter decidido o título no domingo passado. A atuação no Flamengo foi medonha, São Paulo poderia ter decidido, mas não decidiu. São Paulo é favorito? Claro que é favorito, por tudo isso que você tá falando. Basta empatar e tal. Tem só um problema que não custa realçar de novo. O Flamengo tem mais time que o São Paulo. Mais jogadores, pronto. Não dá pra dizer se for o dia bom. Ué! Mas pode ser o dia bom do São Paulo também, né? Pode. E é isso. Olha a partida que o São Paulo fez contra o Corinthians. Uma partidaça. E é uma coisa que eu venho falando do São Paulo que... É uma coisa que eu venho falando do São Paulo que... Só seguro. Jogo horrível, 0x0, São Paulo é campeão. É uma coisa que eu tenho falando do São Paulo que é um risco. O São Paulo, ele joga tudo na Copa. É isso. O ano do São Paulo se resume a ganhar ou perder a Copa do Brasil. E fez bom em jogos, né, Bruno? É o que eu falo. Se você for pensar no São Paulo recente, ele fez mais jogo bom que o Flamengo. Com certeza. Dois contra o Palmeiras e um contra o Corinthians. Com certeza. Essa gestão do São Paulo... E contra o Flamengo no Maracanã. Essa gestão que vai acabar agora o primeiro mandato do Júlio Casares, que vai ter o segundo, ele está reeleito. Isso aí é uma coisa protocolar a eleição. Não sei nem se vai ter outro candidato. Mas essa primeira gestão, ele pode terminar com um título paulista e com um título de Copa do Brasil. Que o que o São Paulo vinha fazendo nos últimos anos, se você olhar por esse lado, é ótimo. Mas não é uma gestão exatamente de reestruturação. É uma gestão que apostou em tiro curto para tentar ganhar alguma coisa. Os problemas são mais ou menos os mesmos que já existiam. Aí, apostou tudo. 2021, apostou tudo no paulista. Ganhou. Só que o paulista não tem mais esse efeito de... A partir de agora é outra coisa. Como já teve no Corinthians em 77, no Palmeiras em 93. Hoje o paulista não tem esse efeito. E o São Paulo faz um péssimo brasileiro. Ele fica em décimo segundo, eu acho, por aí. Fica em décimo segundo ou décimo terceiro. Faz um brasileiro ruim, cai nas Copas, cai para o Palmeiras na Libertadores, cai para o Fortaleza na Copa do Brasil. Aí, ano passado, vice do paulista. Aí foi para... De novo. Igual esse ano. Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Priorizou as Copas. Fez um brasileiro ruim. Chegou a ficar perto da zona, depois foi para nono lugar. Mas chegou numa semifinal e numa final. São Paulo, ano passado, chegou em duas finais e uma semifinal. Mas não ganhou nenhum. Então, fracasso. E esse ano, no paulista não ganhou. E de novo foi nas duas Copas. Uma Copa já foi. Sobrou a outra. É meio que o tudo ou nada. Assim, é uma... E sendo realista, né, Bruno? É o que o São Paulo pode ganhar. Sim. O São Paulo, com esse elenco, não pode ganhar ainda um brasileiro. Agora, uma Copa pode. Eu entendo isso de a necessidade de ganhar. Mas eu acho que reestruturar o clube não é exatamente isso. Reestruturar o clube é fazer o que o Bandeira de Melo fez. É fazer o que o Paulo Nobre fez. É... Mesmo que, ó... Eu sei que a gente não ganhou... Mas o Paulo Nobre ganhou, né? Ganhou no terceiro ano. Com o Paulo Nobre no comando. Já era o segundo mandato. Já era o segundo mandato. No tempo, eram só dois anos. Eu sei, porque também uma conquista dá um alívio. Uma conquista dá um alívio pra diretoria também. Essa é a aposta do Casares. Mas, assim, é uma coisa mais de... Que pode funcionar. Eu não tô condenando totalmente. Mas eu não sou dirigente de nada, não tenho essa responsabilidade. Mas eu... Pra mim, o ideal seria fazer diferente. Reestruturar o clube. Reestruturar o clube e falar claramente. Eu sei que a gente não ganha faz tempo. Mas se a gente não botar a casa em ordem, isso aqui vai explodir. Então... Mas, Bruninho, vamos lá. Se você for pensar, tá? Eu entendo o seu pensamento. Mas no pensamento do Casares, também tá dando muito certo. Porque, ó, só a classificação do São Paulo já rendeu 30 milhões de reais pro São Paulo. Então, já tá equilibrando o caixa. Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, ele vai ganhar 100 milhões nessa brincadeira. Ele vai ganhar 30 milhões de reais com a renda do jogo. E ele vai ganhar 70 milhões de reais com o título. Ou seja, 70 mais 30, 100. Mais 30 da semifinal, 130 milhões. Olha o quanto isso equilibra o caixa também. Tem que pensar isso também, né? Porque a conquista, ela bota muito dinheiro no clube e que pode recuperar o clube mais pra frente. É meio loteria, assim. É meio cara ou coroa. Se der ano passado, São Paulo apostou cara e deu coroa. Esse ano, talvez, aposte cara e dê cara. É meio lotérico, assim, jogar na Copa. Assim, pode... Uma bola. Tá tudo bem, tá 0x0, campeão. Uma bola, aos 49 do segundo tempo, bate na cabeça de alguém e entra. Vai tudo por água abaixo, assim. Você joga muito na loteria. Que pode dar certo. Eu acho até que vai dar certo. Acho que vai ganhar. Mas, assim, é uma bola. Pode ser... Tá tudo bem. O Flamengo não deu um chute no gol. Basta dar um e acertar. Pronto. Já tá... Não, se você for pensar... O que aconteceu hoje, Júlio, no Fortaleza, no primeiro tempo. É isso. O Paulo Melhor, o Fortaleza faz um gol e acabou. Eu acho que é muito... Se você for pensar também no Flamengo, é ainda mais fracasso, né? Porque o Flamengo tem, pelo menos, ó... Um, dois, três, quatro, cinco... Pelo menos cinco jogadores que ganham mais de um milhão por mês. Sim, esse é no ano. Né? O Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil. Pra um ano vexatório. Hoje escalou o monte de titular. Sim, um bando de titular. Hoje tinha Pedro, tinha Bruno Henrique, tinha o Thiago Maia, tinha o Fabrício Bruno. Tinha um bando de titular. Ótimo, ele deu uma saída lá assustadora. Nossa senhora. O Rossi. O Rossi que estreou. Então, é aquilo. A gente vai falar também já já dessa situação bizarra do Flamengo. O jogo do Flamengo hoje foi ridículo. O nível de Série D do Campeonato Brasileiro. Pra vocês terem ideia, o melhor em campo... Foi o vexame do Cebolinha. Pro Cebolinha ser o destaque do jogo, entrando no segundo tempo, é porque o jogo foi muito ruim. Mas foi muito ruim.